É isso que eu falo, o problema não é a polícia e não é a Avenida Europa, é os caras emocionados que querem se mostrar demais. E é com um absurdo carro, raríssimo, lindo, o carro mais fofo e amado do mundo, com certeza, que a gente começa mais um vídeo top aqui na Avenida Europa. Então já deixa o like, rapaziada, se inscreve aí no canal, porque todo dia tem vídeo novo de arrancada, de track day, de drift, de flagra, de saída de evento, a gente tem um conteúdo muito diferenciado, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Pô, o primeiro Jetta com ronco bonito que eu vejo. Verdade. Eu acho o ronco do Jetta muito feio, eu posso falar que eu tenho um, mas esse Jetta bonitinho o ronco, né? Aí ó, chegou a minha encomenda, eu comprei na Aliexpress. Haha, tchau. Caralho. Olha aí. Caralho. Caralho. Você viu atrás do Gol, tinha uns cabinhos, um negócio ali. É, paraquedas. Entendi. Por que você não usa? Porque é no povo. Faz sentido. Esse Chevette americano é maravilhoso, não é? Esse Chevette americano. Não, fala assim, não é. Maravilhoso. Maravilhoso. A reação dele, maravilhoso. Olha a lenta do bagulho. O que? O Chevette rebaixado é lindo. Boa demais. É o Chevette mais novo na real, né? Se ele quisesse, eu teria coragem de trocar pau a pau no Jetta. É, se ele quisesse. Se tivesse coragem ainda. Tá 150 pau. Onde? Fui vendo de comprar essa. Branco. 195. 195? Pô, velho, você tá vendo o zero, não é possível, mano. Você acha que um carro desse é o principal? 30.000 km? 30.000 km. Qual carro desse? É, é. É, valor do GTI mais novo. Vamos botar. É, mano, valor do GTI. Caralho, o cara não precisou acelerar, só desfilou. O bagulho merra tanto que devagar já pegou, ó. Certo. Ó o Corvette, voltou. Bora, Brasil! Bora, Brasil! Não assista o vídeo do meu Instagram, muito mais de qualidade. Tá boa, meu irmão. E esse rouco de Porsche era o bagulho. Não consegui nem dizer. Aê, meu irmão. Olha o Ferrari. Olha os moleque aqui na hora. É, agora vai com o peso. É, agora vai com o peso. Opa! Nossa! Nossa! O cara que eu vou bater para o resto da vida. O que? O cara podia ter pegado um STI e ele pegou uma A3, velho. Vamos lá no Instagram dele e falar. Não, mentira, eu não vou fazer isso. Uma brecha. Caralho. Ai, devido, hein, papi. Isso é louco, velho. É uma cara ou é uma pau? É uma cara. Não é uma coisa que eu vou bater. Não é uma coisa que eu vou bater. Não é uma coisa que eu vou bater. 3 e lá atrás de aqui do nada dois monstros vai levantar na frente sabe que essa hora imagina os dois arrancados 4x4 os dois vai chegar a ser 400 metros com o banco dessa forte ainda o gabriel Mano, olha esse Camaro, velho Olha o Camaro, não é? Eu não tenho certeza que é o Camaro Porra, é lindo, hein? Gente, super caros Poxa, esse é acorde É um acorde Mano, olha essa A3, que bonita, velho A3? É uma A3 Olha os rondeiros Nossa, olha esse cupê, mano E aí, qual geração você prefere? A branca Eu não perguntei qual cor, eu perguntei a geração Tá, cara, eu vulguei e falei a cor do carro, mano G5 ou G6? G6 Para mim é um azul É um azul, não é um verde É azul isso para mim É um azul, velho Obrigado Bom, é sério, dessa vez eu concordo com o meu poder Não, fica quieto, nada a ver Por que só dessa vez? É porque você fala merda Ele falou que era cinza Uma cor que estava escrito, o nome da cor era Chega na boca Opa É um DS3, velho Aspirado, ó Aqui é forte, caralho Olha, agora que ele tem vinho O cara de trás, pelo menos com a postura mais séria Assim, parecia sem segurança Ah, por isso que ele estava acelerando É, porque com a postura firme, atento, tá ligado? Você não está dirigindo um carrão daquele Atento assim, cara Atualmente que ele está sem os caras que são mais ligeiros O pessoal não sabe curtir, cara É isso que estraga aqui É esse ponto, cara O problema é esse Eu vim pra cá porque aqui tem o radar E aí eu consigo evitar que a galera estrague o rolê Antigamente o povo vinha aí pra curtir Ver os carros Hoje não Hoje o povo também já perdeu a mão ali, né? Então, esse é o ponto Tipo, é legal a gente ver os carros Só que quando a gente começa a exagerar Pra querer se mostrar alguma coisa assim Estraga o rolê de todo mundo Os policiais já foram lá uma vez e falaram pra mim Ô, Dub, o pior é que, cara Você é um cara legal A gente até assiste seus vídeos Só que não tem jeito Se a galera vê você Começa a causar Aí eu falei Se aí esse é o problema Eu vou pro radar Matei o assunto Não, o pior é que é assim, cara O pessoal vê que tá sendo filmado Aí a hora que quer Esse é o problema E aí acaba o rolê Quer o rolê? Faz igual a gente fez Vai pra Full Power Vai brincar Vai É outra coisa Vai igual Teve Speed Junk Teve agora Depois da manhã Vai ter o coisa Vai ter o 100 e 200 Na Ribeirão Preto Tem racha Interlagos toda quinta É onde rolê? É Tem cara que nem sabe andar de carro E vem aí, mano É verdade Mas beleza É nóis Valeu Bom trabalho Falou Os policiais da hora já É isso que eu falo O problema Não é a polícia E não é a Avenida Europa É os caras emocionados Que querem se mostrar demais Opa Opa É tudo bônus Dá um oi no vídeo Você é modelo? Oi Você é modelo? Tá bonita É a cara do pai No meu jeitão Você tem um pouco mais de cabelo Você tem um pouco mais de cabelo Háháháháháhá E a nós Opa Opa Ah, mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá.